Eu vou invitar mais um vídeo Deixa o seu like aqui por favor galera E acompanha o vídeo ai Eu vou ficar bem aqui galera E 10 minutos Eu fico sem galera Eu não vou abrir a vencer Eu não abri Oia Eu vou abrir aema Eu amo Não quero que eu vá cabral Ei fiquei nada Eu vou vocês queirei E aí E não... Para continuar, deixa eu ver aqui, pintar uma coisa e lá, então... Ah, que adiante? Que adiante? Agora, comigo... Que adiante? Deu a gusto? Que adiante? Humm Vou colocar uma coisa... Vamos lá. 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 O que é isso?